Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou comentar sobre o episódio que aconteceu aí entre o Fernando e a Mayara. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no meu book de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Então recentemente a Mayara, que faz dupla e camaraíza, é uma dupla sertaneja, ela namora com o Fernando, que faz dupla com o Sorocaba, ambos sertanejos aí. Eles acabaram entrando em atrito e brigando porque ela falou eu te amo e ele respondeu com um emoji, né? E aí ela não gostou e eles acabaram discutindo. É um casal que discute bastante, vira e mexe, eles brigam, ela apaga todas as fotos no Instagram e depois eles voltam. Isso é algo imaturo, né? Porque assim, quando a gente está em um relacionamento, claro que brigas ocorrem, conflitos ocorrem, discussões ocorrem, mas a gente tem que ter um mínimo de inteligência emocional para lidar com tudo isso, porque senão acaba desgastando muito o relacionamento, né? Ficar brigando e voltando, brigando e voltando, por mais que para uns seja algo excitante, porque às vezes volta, aí fica naquele ardor, né? Muitas pessoas até falam que o sexo é mais interessante, enfim, mas acaba de fato no final das contas desgastando mesmo o relacionamento, né? Chega uma hora que ninguém mais aguenta tantas brigas, esse relacionamento ioiô, né? Que vai e volta. E falando aqui o motivo que eles brigaram, é um motivo totalmente poeril, né? Quer dizer, a pessoa não pode exigir que o outro fale algo que ela quer ouvir, né? Ela falou eu te amo, ele fala e faz o que ele quiser na realidade. Ele não é obrigado a falar eu te amo de volta também. Isso a gente precisa entender e tem que ter muito claro na nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente tem alguma atitude, tem um gesto que a gente ali acha interessante, uma coisa bem carinhosa, algo assim que você fala, e aí você já entra com uma expectativa que o outro retribua aquilo da forma como você está imaginando. Só que a gente esquece que o outro é diferente de mim, ele tem pensamentos, reações e modos de viver um relacionamento diferente. Quando você fala eu te amo, você não tem que esperar que o outro fale eu te amo também. Ele vai falar eu te amo quando ele quiser, quando ele sentir confortável e de fato sentir aquelas palavras. Porque hoje o outro eu te amo está muito banalizado. As pessoas estão com duas semanas de relacionamento e já falam eu te amo. Não dá pra falar eu te amo com tão pouco tempo juntos. Porque eu te amo implica viver bons e maus momentos. Eu te amo é algo muito mais profundo, né? O sujeito pra falar eu te amo tem que ter passado aí com você alguns perrengues, vocês tem que ter histórias pra contar, tem que ter aí uma intimidade. Não é uma coisa assim, ai, eu te amo com duas semanas que eu te conheço, sabe? Eu acho que tem que correr um pouco de gente que fala eu te amo tão rapidamente no relacionamento. Não é porque ama nada, né? Pode ser uma paixão, a pessoa tá iludida ali, apaixonada e fala eu te amo. Tem que só tomar cuidado pra gente não exigir do outro algo que o outro também não tá pronto pra dar. Algo que o outro nem quer dar ainda. Algo que você quer ouvir, mas o outro não quer, entendeu? Então assim, não é motivo pra brigar isso, né? Tipo, ela falou eu te amo, ele voltou com o emoji de coração e ela brigou. Não faz sentido nenhum isso. Porque pra ele o coração pode também significar um eu te amo. Porque ele não fala eu te amo, mas o coração representa um eu te amo. Cada um tem uma forma também de expressar o seu amor e o seu carinho e o seu afeto. A gente precisa entender que o outro é diferente de mim. Isso é muito importante. A gente não entre num relacionamento com altas expectativas, querendo do outro aquilo que você quer e não aquilo que o outro está disposto a dar. Se aquilo que o outro está disposto a dar você não quer, ok, você pode ir cada um pro seu canto. Mas não tente mudar a pessoa. Falar, não, você tem que... Quando eu mando te amo, você também tem que mandar eu te amo. Como assim? Eu mandei eu te amo e você não mandou eu te amo de volta. Não faz sentido nenhum esse questionamento. É questão de maturidade. A gente precisa ter maturidade. Eu sei que às vezes a gente está de TPM. Eu sei que a gente está vivendo um momento bem difícil, né? Na pandemia que a gente fica estressado com pessoas que estão ao nosso redor e acaba sobrando pra familiares próximos, pra namorado, pra crushes. Eu sei de tudo isso. Mas vamos dar uma segurada. Vamos dar aquela pensada antes de falar, antes de fazer besteira. Porque depois o estrago é grande e não tem como a gente voltar. Vai ter uma hora que ela vai terminar com ele e ele não vai mais voltar com ela. Porque vai cansar da fuleiragem. E é isso que eu queria falar. E você de casa, o que tu achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem o botão, que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. 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 Vamos lá.